Seguinte, quando você estiver bem, estiver livre, você me avisa com antecedência, me passa um WhatsApp Perfeito E a gente marca alguma coisa Perfeito, a gente beleza Aí a gente dá uma volta na cidade, a gente esfria a cabeça, eu também tô precisando esfriar a cabeça Tô precisando dar uma volta, tô precisando conversar com você Ah, então tá ótimo, a gente sai, a gente sai, pega o carro, vai dar uma volta, relaxa um pouco Porque hoje em dia tá complicado, tá bom, meu amor? Vem cá, me dá um becinho Me dá um beijinho aqui agora, pra mim trabalhar bem Fica bem, tá? Você também Qualquer coisa, você me manda mensagem, e se aquele cara do terno te incomodar, me avisa que eu vou dar um jeito naquele filhado da puta lá Tá bom, meu amor, pode ficar tranquilo Vamos lá, beijo, pode deixar que eu vou passar pras meninas, imagina, você também Meninas, ei meninas Meninas, vamos circular, vamos circulando, que babá já foi resolvido Vamos, vamos Entra aqui no meu carro, gente Entra no carro Só tem duas vagas, Mona Oi, tio, vamos realizar patrulhas aí, pô Só tem duas vagas, hein? Tem quatro essa daqui É quatro? Não, tem quatro, é que a porta caiu, que eu não tive dinheiro pra consertar Ô, Lolo, carro cheio de mulher, hein? Aí sim Amor, 50 mil, você entra aqui junto com a gente Rita do... Rita, bicha Vai pra onde? Ué, mas vamos fazer um showzinho aí, pô Lógico, a gente faz Cadê você? Não tô te enxergando Para o carro, Mona Para o carro, Mona Para o carro, Mona Cadê o carro? Cadê esse cara que tá falando isso? Quem quiser alguma coisa, tá? Uma coisa mais privada, a gente tá Sim, a gente pode fazer uma parada na boate lá Oi, é o Tim Mas aí depende disso, você vai pagar tudo pra gente E aí, meu anjinho, me dê um beijinho Tudo bom, gato? Deixa eu lhe falar uma coisa É, ó, a gente tá com as meninas novas aí, ó Aquela que caiu também ali, a minha filha era seca, mas... Menina! Tô vendo, eu gostei dessa ali, a surfistinha, ela, né? Exatamente, a gente pode fazer um babado assim, é... Ela é a Pabllo Ela é a pranchetinha, é a prancha Ela é a Pabllo, é novinha e tal, sabe? Ela começou agora, não tá harmonizada ainda, não Ela tá toda natural, por isso que ela é magrinha Ela tá muito bonitinha Então deixa eu falar uma coisa pra você, ó A gente tá com várias meninas aí novas, a gente pode fazer umas coisas bem legais, viu? Pô, vamos fazer, vamos fazer Vamos marcar, dar uma festinha na boate, dar uma festinha pra cidade, pros caras A cidade tá muito violenta, a pessoa precisa relaxar Sim, vamos marcar Tá bom? Então qualquer coisa... Vamos organizar com o meu empresário aí e a gente marca Ai, amor, amei, amei demais, Tim Vem cá, me dá um beijinho que a gente vai dar circulado agora, tá bom? Um abraço aí pra todo mundo Tchau, meu amor Um abraçinho Tchau, princesa Tchau, fica bem E uma coisa que eu quero dizer, tá, Tim? Beijo Pode dançar homem com homem, moleque com mulher, tá tudo gerado e trans com trans É tudo liberado, agora é tudo liberado E aí, gente Aquele abraço Tchau, meu amor, beijão Beijinho Tchau Tchau, princesa Lá na praça deu babado Tem babado na praça Quero saber quem foi que atropelou a gente Eu vou atrás, eu vou metendo bala A bicha tá travada Nossa, babado, gay, que palhaçada, olha o carro É, aquele carro é bem bonito, hein, vou Bem bonito, hein, vou Rapaz, eu vou te careca Socorro Bota a mão na cabeça, todo mundo Bota a mão na cabeça, todo mundo Bota a mão na cabeça, o que aconteceu? Já acabei de chegar O que que tá acontecendo aqui, gente? Socorro, vamos ver Bota a mão na cabeça, quem falou isso? Não, é só a ensinação, gente Ai, que susto, moça, nossa... Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tudo bom, querida? Botei a mão na cabeça porque pensei que vocês iam me sequestrar, né, coisa que eu ia adorar bastante. Se sequestrar? Por que a gente vai se sequestrar? Não entendi. Olá! E aí, gata? Você já conhece as outras meninas? Com licença aí, senhores. Quem é você? Você eu não conheço. E aí, parceiro? Tranquilo? Tá bom, filho? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, pra você também, eu acho que você, apesar de ser policial, merece saber. Então, gente, ó, a gente vai rolar uma festinha, tá? Mais tarde, vai rolar uma festinha. Parabéns, Karina. As meninas, a gente vai fazer um showzinho, tá bom? Isso, a gente tá fechando com o Tim, ele vai arrumar o lookzinho pra gente fazer uma festinha, tá? As meninas vão dançar. Essa é a Papo Vitá, que tá matando nossos clientes. Não, então, amiga, isso é uma coisa que a gente resolve em off, tá? Aprende a ser gente. É, em particular. Exatamente. Alô, Agatha. Querida, pode vir aqui, por gentileza, meu amor. Bora, mas eu tava sumida, Beyonça. Ó, Beyonça. Ô, meu amor, vem aqui que eu tô sabendo de umas palhaçadas que tão caçando as travesti, a gente vai ter que gravar um profissão repórter mostrando o dia a dia do trabalho de vocês. É o jeito. Não é possível. Acabou de ser atropelada ali. Aproveitado pela no crime de águas. Você não sabe o que aconteceu nessa cidade. Nossa, Beyonça, tá uma palhaçada. Então, menina, me diz o que é que tá acontecendo. Gente, o que é isso, gente? É clube da Boluzinha. Quando eu cheguei na cidade só tinha eu e a Rebeca de periquito aqui. Agora tá infestando. Que porra é essa? Deixa eu falar, gato. Ó, pra quem não conhece, essa Beyonça já foi minha filha, trabalhou pra mim. Hoje ela não tá mais no ramo. Ela virou repórter, entendeu? Essa aqui de vermelho é a Catarina. Essa é a Pabllo. E aqui a Rita. Acho que você já conhece, né, Beyonça? Pode verificar minha pressão aí, Samu? Essa é a Rita. Claro, já conheço a Rita. Rita, você entrou pra sua vida também? E o Marquito, Rita? Ai, meu Deus, Rita. O Marquito não me quis, amigo. Pode verificar minha pressão aí, Samu? Ô, misericórdia. Ele falou assim, ah, vou construir um escritório. Me trocou pelo escritório, entrei pra essa vida. Como que eu faço? Não tem jeito. Ô, misericórdia. Então, gata, me atualiza o que que tá acontecendo. Porque eu tava lendo uns tweets e parece que tá uma violência contra as travas. Que porra é essa? Gata, é o seguinte, né? Eu voltei pra cá, pra rua, como eu te falei, que eu tô trabalhando aqui agora. Trouxe todas as minhas meninas pra cá. E simplesmente… Nossa, tem uns bof que tá atirando a gente, entendeu? Fica xingando, passa… Acabaram de matar, atropelar duas com um caminhão, entendeu? Menino, tá uma palhaçada. Já avisa os policiais. Nossa, tá uma palhaçada. Meu Deus! É por isso que a gente tem que cantar um louvor. Um louvor aqui, pela proteção da… Nossa, eu já ando de faca. As meninas. Chamam mais magasúbia e chucabeirinha. Amiga, tu é a fonte, olha que eu tô uma combeira. Ai, que palhaçada. Misericórdia. Meu Deus. Meu Deus. E como é que tá a aplicação aí dos pontos? Vocês tão podendo se substituir aqui na praça? Então, é o seguinte, eu já… Ai, querido, eu tô… Ai, eu tô falando nisso, eu tenho que pagar aqueles babado lá que a gente… Ai, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O telejornal tá dando um dinheirinho, fui lá na prefeitura, tá aqui os peitos na cara do prefeito. Falei, eu quero aumento, porque eu não sou vagabunda pra ficar fazendo vídeo, reportagem, que leva tempo. Eu preciso ser valorizada. E aí, ele aumentou aqui um pouquinho o meu salário. Que porra é essa? Tá achando que a praça é estacionamento, caralho? Vaza daqui. Perdido. Olha pra você ver como tá essa… Olha isso, Beyoncé. Pra você ver como tá essa palhaçada dessa praça, Beyoncé. Não tá entendendo. Eu voltei pra cá… Olha aí, que que é isso? Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Se afasta, Rita, se afasta. Seu currículo aqui tá sujo, minha querida. Se afasta, Rita, se afasta. Se afasta, Rita, se afasta. Toma cuidado, viu, fiado? Toma cuidado, viu, fiado? Presta atenção no que tu tá fazendo, fiado. Presta atenção no que tu tá fazendo. É um cair do que caralho. Meu Deus do céu. Ah, botou um cair do queihi e pai não hade com si mesmo. Dá um pisinho稍ste era um cair do que ela entrou. Seじゃ, que que Há Um windsح freakismo para isso, que é isso? Ti on Trevor despaus aqui, que que é isso? Gente, quem não�� interventionou? Viya houvesse. Tá um riso policiais. Vamos lá, vamos lá, Rita. Não. Vamos fazer oração a cara agora. Vamos rezar, vamos rezar praiew a menina aqui Vamos fazer oração pra menina aqui Vamos lá. Ela tá caindo, tá se manifestando, segura. Gente, é o seguinte, não aconteceu nada. Coisa de menina, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Coisa de menina, não aconteceu nada. Ela só caiu pra trás, foi um susto que ela tomou, não aconteceu nada. Começa um pouco, Tim. Vem cá, porque elas estão conversando e não estão entendendo nada. Então é o seguinte, ó, 50 a cada menina, ok? Eu sou a cafetina delas, então é comigo que você resolve. A gente tá com cinco meninas. Chegou tua hora. E a gente tá fazendo 50 da cada. Mais um pouco pacote com todo mundo, a gente faz um precinho mais interessante. Cobra o dinheiro da de laranja gay. É... Você quer todas as meninas dançar? O que é que você quer com a gente? Você me bate mais uma vez pra você ver. Você vai subir. Só que a pessoa vai ficar em cima daquele poste. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não tô tendo briga não, é conversa. Pela boca, bicho. Ai, Rita. Fala aí, amor. Fala, Tim. Tô resolvendo trabalho, coisa de trabalho. Vai pra lá, viado, vai. Ai, nossa, esses viado, cara. Pode dar uma vez no surfistinho ali? Ai, todas são 50. Todas são 50, meu amor. Então, eu gostei de ela ali. Eu queria fazer um programinha aí com ela, lá na boate. No caso, você quer só ela? Sim, no momento sim. Não, sem problema, meu amor. Claro, sem problema. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aí, mais tarde… Com ela é o seguinte, é o seguinte. Todas aqui minam 10%, tá? Então é 40 dela e 10 mil pelo programa. Porque eu sou cafetina daqui, entendeu? Eu que resolvo os problemas. Ah, claro. Entendi. Então eu vou falar com ela, vou arrumar pra ela, falar com ela. E você vai dar 10 pra mim e 40 pra ela, fechou? Fechou, fechou. Fica aí, já eu trago ela. Fica aí. Ela vem do meu… Tranquilo. Ei, Pabllo! Ela… Pabllo! Ela tá no upside down. Vem cá, Pabllo. Vem cá, vem cá. Bicha 10% de 55. Ó, é o seguinte. Ele quer fazer um programa com você. E vai ficar 40 pra você e 10 pra mim, pra taxa da cafetina. E ele quer te levar pra fazer um programa, certo? Sim. Vai ser 40 mil pra você e 10 pra mim. Você paga antes, tá, Tim? Tá bom. Eu tenho que passar no banco. Eu pago pra quem? Pra você e pra ela? Não. Pra mim, você paga 10 e pra ela é 40. Sim, sim. Mas eu tenho que pagar antes, então. Tem que pagar antes. Vamos dar uma passadinha no banco. A gente vai ficar aqui na praça. Você só chega, chama e a gente vem aqui de novo. Pode ser? Você pode me levar lá também na boate. Então, ela eu não sei, porque ela é novata na cidade. Você quer que eu leve vocês aonde? Você pode… Olha, você tem carro, Tim? Na boca. Eu tenho carro. Então, você pode levar ela pra onde você quiser, meu amor. O importante é você trazer de volta. Ah, sim. Eu queria ir na boate. Você sabe onde que fica? Eu me perdi. Ah, eu não sei onde que fica, não. Mas quem sabe onde é, eu acredito que é a Rita que sabe onde é. Ela pode explicar pra você, mas… É porque eu sou nova aqui, eu tava na Europa, entendeu? Então, eu cheguei aqui há pouco tempo e tal. Mas… Ó, vai fazer o seguinte. Vai pegar o dinheiro pra gente, que eu vou falar com a Rita. Pra ela saber o direitinho onde fica a boate, pra vocês irem lá. Pode ser? Tá bom, tá bom. Então tá ok. Pode ir lá, meu amor. A gente vai ficar aqui na praça. Pode ir lá. Vou te chamar de surfistinha, meu amor. Pode ir aí, o sargento ali. Pabllo. Surfistinha, pode não? Cadê o sargento ali? É que eu gostei do… Surfistinha, pode te chamar, Pabllo. Isso é louca, viado. Lógico que o cliente tá pagando, ele chama de você até de Romário. Vai lá, amor. Ó, vou lá buscar o dinheiro então, hein. E aí, vendeu? Vendeu? Conseguiu fechar alguma coisa? Sim, já vi. Ela tá marcado o programa com ela. Ó, ela vai fazer o programa agora com esse bof. Esse bof tem a quer, mas só a gente vai fazer um showzão pra ele. E a gente vai faturar mais tarde. Vai ser bapho. Ó, ô Pabllo, programa certinho, o que o bof quiser fazer lá direitinho, tá bom? Se não, eu quero reclamação. Se não, você vai apanhar novamente. Você entendeu como é que funciona, né? Se ele quiser que enfie o dedo no cu dele, você tem que enfiar. Lógico. Se você tiver com unha francesinha, coloca uma luva cirúrgica aqui pra não cagar o seu dedo. Mas tem que fazer tudo. Ok. Oi, seu policial. Fica aqui pela praça. Fica aqui pela praça. Fui só buscar o dinheiro, já volto. Ai, não. Meu cabelo. O que aconteceu com meu cabelo? Bicho, olha isso, mona. Meu cabelo. Essa daqui, ele falou que tá antiga já. Ô, ô Stockers, ele tá contratando produtos. Olá, Agata. Se eu preciso de uma carona, eu tenho que ir no salão. Aconteceu um babado. Agata do céu. Vem aqui, correndo pra ir pro salão. Pelo amor. Eu quero ir no salão, que ia acontecer um babado. Me atropelaram. Misericórdia. Henrique, Henrique. Corte do Ronaldo, por favor. Leva a Agata, leva a Agata no salão. Agata, vem com o Henrique, por favor. Eu, amor. Você não sabe. O prefeito liberou meu choque na praça. Aqui, Agata. A mesma música do salão, tudo. Salão feminino. Agora que dá. Folhinho preto, batonzão vermelho. Blush. Lógico. Vai dar uma quebrada no rosto. Cabelo no peito, aqui. Baton. Ai, caralho. Agora sim. Se você não dá pra ver. Muito ótima, vai. Tô plena. Vamos, Maricona. Tô fina. Vamos, que eu vou chegar logo já botando ordem. Mão na cara de viado, já. Vamos. Tô nervosa. O Agata. E o esquema lá da... Gata, eu simplesmente tive que atender uma ocorrência babada, entendeu? Do cliente. Foi choque. Eu não pude resolver. Mas ela... Aí a Pabllo, ela mudou o cabelo? Foi? Eu acho que ela saiu. Eu acho que ela saiu. Eu sou fichinha. Você. Eu quero mesmo. Olha, eu quero... Vem cá, mulher. Tô toda coisada. Eu quero você. Parece uma... Tu ele quer a Pabllo? Que isso? É. É. Eu quero você. O cabelo. O que ele tá falando que é você, caralho? Você mesmo. Mas... Não, é. Vem cá. Vem cá. É mais pra lá. Vem. Chega aí. Então... Nossa, essa cidade tá lotada de travesti. O cidadão tudo aqui é travesti, já. Chocada. É. Travesti, não. É. Sufici... Ó, então. Eu quero fazer com dúvida aí. Você também trabalha nesse negócio aí? Eu também trabalho. Mas eu vou colocar pra você pra fazer com a Rita. Que ela tá meio parada de condições. Ela não tá trabalhando. Então eu vou colocar pra você fazer com a ela. E com a Rita. Então vamos fechar os 100 mil. 80... 40 pra cada e 20 pra mim. Fechou? Não tem como negociar isso com duas, não? Tá bom. Com duas. Hum... Piranha. Cachorra safada. Você tá se fugindo que sou eu? Você tá falando que é a Pabllo? Eu sou a Pabllo. Calma, Pabllo. Calma aí, senhora. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou quebrar. Me segura. Me segura. Me segura. Sai, segura. Calma, calma. Me segura. Me segura. Deixa eu não entender nada do que está acontecendo, viado. Eu sou a Pabllo. Eu sou a Pabllo. Calma, Pabllo. É uma cachorra piranhuda que gosta de parrola. Aqui com essa vagabunda. Calma, Pabllo, calma. Sai daqui. Mostra o dedo pra sua mãe que esse dedo só... Olha. Calma aí. Calma aí. Para. Me segura, me segura. Tô louca. Estou louca. Calma, calma. E segura, calma Calma mulher, calma Vai tomar teu remédio, Luca Tá menstruado é mulher, ô Chico Não tô entendendo nada, bicha, peraí Polícia, polícia, polícia Gente, silêncio, silêncio Nossa gente, chegou Olha, ela tá sofrendo por mim Eu tô uma coisa soldadinha de Jesus agora Olha, amém Gente, silêncio, eu vou cantar Tô polícia, tá fingindo que sei lá Batalha, batalha 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 E aí E aí E aí E aí